E os prazos estão cada vez mais curtos, mas o presidente lembra de sucessos recentes que podem facilitar o caminho da equipe ainda este ano. Todo prazo curto ele preocupa, mas muitas vezes a gente tem que se submeter a eles por questões financeiras ou questão de logística, né? Que é uma coisa que sempre tem acompanhado o Pato Iguaia e alguns clubes aqui do estado. Mas nós já tivemos êxitos em competições, inclusive recentes, né? Posso lembrar até 2016, 2019 também fizemos uma campanha muito boa com um prazo pequeno de treinamento. Mas isso não é regra, né? Aí a gente espera ser feliz também mais uma vez este ano na montagem do elenco e com esse pouco tempo de preparação. Os outros clubes também, poucos, vão ter um trabalho mais extenso, no máximo 30 dias ou 40 dias. E eu acredito que a gente confia também na nossa equipe de preparação física, tem dado bons resultados. A gente espera que nós possamos fazer também um grande trabalho este ano. Obrigado. Obrigado.